Acabou de ser lançada mais uma nova versão beta e preview para o Minecraft Bedrock Edition Claro que vamos conferir o que chegou neste novo update E então bem pessoal, eu estou aqui nesta página oficial do Minecraft Onde temos esta nova versão, que no caso é a Minecraft beta e também versão preview de número 1.20.30.25 E olha só, rolando a página para baixo, temos aqui esta imagem que acaba sendo uma imagem neutra, tá legal Não representa muita coisa e basicamente o conteúdo da página é este aqui Realmente uma, digamos que a atualização pequena, mas claro, vamos traduzir e vamos conferir o que foi dito aqui Bom, já traduzi e temos o seguinte É hora de mais uma nova preview e beta do Minecraft Aqui está uma lista de novidades desta semana Continue enviando seus comentários e relatórios de bugs e divirta-se Aí vamos avançar para este tópico Mudanças comerciais experimentais Que é aquele rebalanceamento nos aldeões do ambulante Enfim, vamos conferir o que é dito aqui Obrigado a todos que enviaram sugestões e comentários sobre a mudança comercial experimental Estamos testando essas mudanças para reequilibrar o sistema comercial dos moradores E torná-lo mais justo e divertido para todos No entanto, essas alterações ainda não são definitivas e permanecerão como recursos experimentais Enquanto continuamos a trabalhar nelas Ainda precisamos do seu feedback para nos ajudar a melhorar e decidir Então continue nos contando o que você acha das novas negociações O que você gosta, o que você não gosta e quais sugestões você tem Aí olha só, temos aqui um link que direciona para a página Para você comentar, dar o seu ponto positivo, negativo Enfim, suas sugestões podem ser ditas aqui nessa página Bom, cliquei no link e a página é essa aqui Onde temos realmente esse tópico sobre essa questão do pessoal sugerir Digamos que ajudar nesse rebalanceamento que está acontecendo Enrolando para baixo, lembrando que isso aqui é referente ao aldeão bibliotecário E também ao comerciante ambulante E olha só, a quantidade de comentários atualmente é cerca de, olha só, quase 500 comentários Ou seja, muitas pessoas estão interagindo E a equipe do Minecraft muito provavelmente está levando em conta esses feedbacks Para fazer, digamos que, com que esse experimento chegue de forma definitiva Mas hoje não tivemos, digamos que, alteração nisso Apenas foi dito que eles estão trabalhando ainda nesse experimento Bom, aí de volta aqui na página temos recursos e correções de bugs Aí temos o tópico de jogabilidade Onde tem esse ponto que fala o seguinte Foi corrigido um problema em que o barco não aparecia na água Se um bloco embaixo da água estivesse destacado Enfim, um bug foi corrigido E temos aqui atualizações técnicas Esse comando Aí temos aqui, acho que é da versão educacional Corrigido um bug que impedia que os comandos de convocação de NPC Funcionassem se os usuários não tivessem permissões de construtor de mundo Onde a versão base do mundo era anterior a 1.19.8 Enfim, uma correção técnica E este update foi realmente bem menor do que muitos estavam imaginando Bem, de volta aqui no jogo, quero só falar sobre alguns pontos Que o Minecraft não citou nessa versão de hoje E sinceramente senti falta Que é o seguinte O primeiro ponto é esse aqui Essa nova tela de mundos que o Minecraft está atualizando Ainda não recebeu nenhuma alteração Pelo menos uma alteração, pelo menos uma alteração grande Ou seja, talvez ela fique assim nessa versão de hoje Não tivemos detalhes Mas tem outro ponto que é o seguinte Vou criar um novo mundo aqui E olha só Eu quero mostrar aqui As opções de shaders também não passaram por alterações Ou seja, essa opção de renderizar recursos de dragão para criadores Ainda é algo que não recebeu aquela atenção toda Ou pelo menos novos recursos como muitas pessoas estão aguardando Como eu já falei O Minecraft está para lançar uma grande atualização Mas ainda não foi hoje que isso aconteceu E aproveitando que eu estou aqui na parte de experimentos Aqui na parte de cima temos a opção Reajuste das negociações dos aldeões Que é esse rebalanceamento Se você quer testar Basta habilitar essa opção E você pode jogar normalmente Deixa eu até testar aqui Bem, já que dentro do jogo De forma bem resumida Para quem quer queira de paraquedas É o seguinte Esse rebalanceamento Só lembrando Já falei no canal algumas vezes Se trata do vendedor ambulante Onde agora quando você encontrar esse mob Ao invés de apenas vender itens Ele também poderá comprar itens Portanto, se eu clicar aqui Reparem que ele vende tudo isso Mas ele também compra aqui O olho da aranha fermentada E esse aqui compra a batata assada Já esse outro aqui Olha só Vamos conferir esse outro que está correndo Ele compra os seguintes itens Leite, o balde de leite E aqui o farro de feno E vende esses outros itens Inclusive Eles agora vendem mudas Enfim Pessoas realmente foram atualizadas Porque quando o pessoal Geralmente encontrava eles Era para derrotar eles E pegar esses laços O que tirava Digamos que a proposta do mob Que deveria ser um comerciante Um vendedor Mas digamos que não estava sendo bem assim E o outro ponto Que eu já falei até bastante Aqui no canal Mas só relembrando Em relação ao aldeão bibliotecário Por exemplo Vou colocar os aldeões aqui Agora eu vou colocar aqui o átrio Vou colocar algumas camas E olha só o que vai acontecer Deixa eu colocar mais aldeões Agora quando você encontrar Esse aldeão bibliotecário Você deve perceber Algumas diferenças Que é o seguinte Antes na versão iniciante Ele já trocava Praticamente todos os livros De encantamento Não todos Mas vários livros Então era muito fácil De você conseguir Apenas com um aldeão Ou pelo menos com um aldeão De um local que você tenha Como sua fazenda Sua farm de aldeões Você conseguir vários livros Mas agora não é assim Aldeões de diferentes biomas Trocarão livros diferentes Ou seja Se você encontrar Esse aldeão bibliotecário Da planície Ele só vai trocar Alguns livros Outros livros Vocês terão que ir Na vila do deserto Para encontrar O bibliotecário do deserto O bibliotecário das regiões frias Enfim pessoal Será preciso agora Viajar um pouco mais Mas ainda assim Como eu li lá Naquela matéria oficial Isso ainda é um experimento Ou seja O Minecraft ainda não disse Que isso aqui está finalizado Portanto Ainda está sendo levado em conta O feedback As digamos que Suggestões da comunidade E vamos ver como é que Isso aqui vai ficar Mas muito provavelmente O Minecraft vai seguir adiante Com essa alteração Inclusive Se você nem quer comentar algo Aproveita para passar o feedback Enquanto ainda é tempo E claro A gente segue aguardando Essa versão especial Que o Minecraft está para lançar Cara o lobo está vindo atrás de mim E também pessoal Esse que foi o vídeo E eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa aquele like Se não é inscrito no canal Clique em inscrever-se E também ative o sininho Para receber as nossas atualizações Eu vou nessa Até o próximo vídeo Falou Tchau Tchau Tchau